Sim, muita gente triste e algumas felizes, pois o ator global José de Abril avisou de malas prontas para onde, para onde, para onde, para deixar o Brasil? Será por causa do Bolsonaro? Fala galera, muita gente sabe que o ator José de Abril, que é global, que participou da última novela, A Dona do Pedaço das Nove, bom, ele adora brigar, discutir, conversar com os bolsonaristas, e aí já criou algumas tretas. Muita gente também sabe que o ator namora a Karol Junger, que tem 22 anos, ele tem 70 e pouco, e todo mundo comenta sobre o assunto nas redes sociais por conta da diferença de idade deles, mas o que vale é o amor. Bom, voltando para a política e também indo para as viagens, José de Abril usou suas redes sociais, o Instagram, para avisar que está de malas prontas para a Nova Zelândia. Muita gente já avisou que ele pretende não voltar ao Brasil tão cedo. Muita gente ficou triste. Será que de lá ele vai participar das perguntas, das questões, dos questionamentos políticos no Brasil? Muita gente diz que não, que ele vai se ausentar um pouco. Vários foram os bolsonaristas que comemoraram a distância do famoso do Brasil, mas continua essa coisa. Será que José de Abril vai deixar o país, vai ficar um bom tempo lá até Bolsonaro deixar o poder? Sim ou não? Será que Bolsonaro, como pensam alguns bolsonaristas, vai ficar na presidência da República até 2028, 2050, até a morte, até que a morte os separe? Bom, a gente vai desejando boa viagem para o José de Abril. Algumas pessoas vão ficar tristes, outras vão ficar felizes. Ele vai estar lá na Nova Zelândia. Será que volta? Quem não volta? E você, o que achou? Vai com ele? Vai ficar triste? Vai ficar feliz? Curte, comenta, bloco social. Tchau.